Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado Se inscreva no canal e deixa o like bem legal BITEMBASKS Ai, Frederico, o que é que tu tá fazendo na minha cabeça? Meu Deus do céu Gente, olha o que aconteceu, Frederico, tá na minha cabeça Sai, Frederico Ai, eu não tô enxergando nada, meu Cristo de Deus Ai, gente, o meu porquinho é muito maluco Ele resolveu dormir na minha cabeça, mas eu não posso fazer muito barulho pra acordar ele Então eu vou deixar ele dormir aqui, porque é ele que manda nessa casa Vamos ser sinceros que os nossos animais de estimação são os verdadeiros proprietários de tudo Então a gente tem que fazer bastante silêncio Ai, ai, como eu sou louco, eu vou lá lavar minha cara Mas pera, como é que eu vou lavar minha cara com o Frederico aqui, né? Não vai dar certo Oh, meu pai amado, justo hoje que eu tenho uma aventura muito louca pra falar pra vocês Jesus amado, é uma aventura na lava Eu já tô ficando preocupado, gente É um hobby lá no Roblox Ai, eu não sei se eu vou conseguir passar com o Frederico aqui, hein? Hum, vai ser complicado Mas tá, deixa eu lavar meu rosto Ô, Frederiquinho, licença Tô lavando bem meu rostinho Acho que eu tô lavando esse porco fedido, né? Não meu rosto, mas tudo bem, né? Deixa pra lá Que eu acho que é mais fácil aqui dentro do chuveiro Chua, chua, chua Banho em menino Frederico Coloque aqui nos comentários qual o nome do seu animal de estimação Que eu vou adorar saber, tá bom? Pra mim vai ser um prazer imenso saber Aqui é meu closet, mas tudo bem, né, gente? Ai, ai Como eu sofro Vocês acham que é fácil ter um porquinho? Não é nada fácil, pessoal Não é nada fácil Ó, agora que eu cheguei aqui no meu quarto, né? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários Se gostaram do meu quarto, Ben Gamer, né? Onde eu jogo todos os jogos que eu gosto bastante, né? E me aventuro Bota aqui nos comentários também, tá bom? E agora eu tô aqui pra fazer uma mega magia Sim, uma transformação Eu vou entrar nesse computador E ir direto pro Roblox Pra aquela aventura Então todo mundo deixa o like Se inscreva no canal pra mim ir direto pra lá E ficar muito feliz Então vamos para a contagem É três Uou, Frederico, larga de mim É dois Frederico, anda logo É um e... Ai, patinha a cabeça Como é que eu vou entrar no computador? Alguma coisa grande dessa na minha cabecinha Mas tudo bem, vamos lá Três, dois, um e... Já! Uau! Ai, cheguei, meu Deus do céu Seja muito bem-vindo Comece o desafio no parkour Tá bom? Então eu tô preparadíssimo, tá? Pra passar esse lugar aqui Porque eu não sou obrigado Eu sou um ótimo jogador Só que não, né, pessoal? Mas tá Vamos tentar passar esse mapa Que é só de parkour e desafios É realmente uma zincana muito divertida E eu tenho certeza que eu vou me dar muito Pente, Deus nosso Senhor, quiser, né? Só que assim, gente Eu não tenho paciência pra gente ler Eu já vou dizendo que isso pra mim não dá certo, né? Eu já passei assim bem rápido Coitado O cara tá ali assim, todo na ledeja, né? E eu, pão, pão, pão Cheguei, gente Cruz credo, isso aqui parece milho, né? Parece uns milhozinho Milhozinho, até o aborrecinho Que, meu Deus do céu Dá vontade de prender assim Brincadeira, não dá vontade, não Vamos lá, passando isso aqui Ó, até agora tá muito fácil Eu não morri nenhuma vez, né? Menina, se você tirar meu checkpoint Eu jure que eu te escabe a... Aqueles Brincadeira, é claro que não Ai, ai É porque ela tava em cima do checkpoint Ela não tava deixando eu pegar Ai, eu fiquei tão satiado Mas tão satiado Que eu comecei a chorar Brincadeira Tô só fazendo drama Eu sou bem dramático Já vou dizendo pra vocês, tá bom? Ai, ai Beleza, né? Será que eu não vou morrer até o final desse vídeo? Deus, diga que sim Tá, peraí Vamos ver qual é que tem que passar aqui Ah, de primeira É o verde, já? Tá bom, né? É a cor do meu amigo legatinho Agora Diz que é a cor do menino gato Ah, é a cor do menino gato Como ele é elegante, gente Tem até uma cor pra ele Ui, mas que menino mais chique Orgulhinho, né? Orgulhinho Vamos lá Pula de um lado Pula pra outro Agora vem E pula as escadas E pula outras escadas Mais uma Yes Uau Estou achando muito divertido Tá bom, minhas e meninos Tá, agora Descensa, meu querido Que é bem capaz de eu morrer Por causa de ti, né? Que tu deixou teu corpo ali Ou meio que eu não tô Conseguindo passar Ai, ai Mas beleza Eu vou fingir que tu não deixou ali Teus pedaços, tá? Nossa Eu tô muito orgulhoso de mim Porque eu já passei bastante coisa Ah, lindo Vai falar e não olha Vai falar e não olha pra frente, né? Aí fica difícil, né? Ai, gente Como que eu sou louco, né? Eu assim, falando com vocês Bem tranquilo Não olhando pra tela E pum Não viu que tinha obstáculo Ai, é um songamonga mesmo Ô, vocês gostaram do meu chapéu? Eu gostei, olha só Tem um monte de doce gostoso Ai, que legal Um montão de doces Doces ou travessuras O Halloween está chegando Coloquem nos comentários Se você gosta de Halloween Ou não gosta de Halloween Eu particularmente acho muito legal, né? Aquelas fantasias assustadoras Qual a sua fantasia para o Halloween? Fantasia, fantasia Deixa aqui embaixo também Ai, meu Deus Isso aqui cai Caramba Eu não sabia disso Parece um negócio de abelha, né? Parece cores de abelha Eu acho que eu estou subindo numa abelha Uma super abelha Um ferrão dela Será que ela vai me morder e me picar? Ai, eu não quero Tá Agora eu tenho que pular ali embaixo Não entendi Acho que sim Vamos pular Uau Cheguei Oi, moça Tudo bem? Você está conseguindo baixar? Porque eu também estou Ai, como a gente é bom, né? A gente é muito bom Quer dizer, eu sou Aqueles Ai, ai Hoje eu estou muito abusado, né? Ai, olha só Às vezes eu tenho mania de ficar falando com vocês E ai eu esqueço de olhar pra frente Ai, mas eu estou nem aí Vou continuar falando Porque eu acho que assim, né? Nossa boca Ela foi feita pra falar Então a gente tem que falar Né? Bastante A minha língua é muito grande A minha mãe sempre fala isso Minha avó também Que quando começa a falar Não para mais Não para mais de falar Tem que mandar parar Eu sou bem divertido, tá? Bem divertido mesmo Eu gosto de uma conversa Botar o papo em dia É sempre bom É sempre muito bom Desce Sobe Um pino e rebole Toda delícia Toda gostosa Pronto Aqui tem que tomar cuidado, né? Porque um passo errado Faz a gente cair lá embaixo Vamos lá Uau Cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda Isso aqui é difícil de saber Qual é o certo Né? Esse aqui é meio difícil Porque não tem jeito de descobrir É na sorte mesmo Mas eu acho que assim, ó Dois Dois Eu acho que aqui vai ser mais um Dois Ai não Ai Pelo menos agora eu já sei Como é que passa Se eu não esquecer, né? Porque olha O Alzheimer aqui Às vezes pega, né? Eu acho que é assim Pronto Ai como eu tô feliz Passei Agora vai, 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 vai E bum Aê Deu certo Deu muito certo mesmo Olha para essas árvores do Minecraft Ah Que? Entendi Não entendi o que aconteceu Meio que eu não consegui entender nada Mas tá Acho que tem que vir aqui por cima, né gente? Né gente? E aí, garelinha Tudo bom, garelinha? Ai, às vezes eu sou meio louca Vocês não liguem não, tá? Oi, cara Beleza Contigo Tu tem uma cara de brabo, né? Tem uma cara de brabo Cruzes Não seja tão alvado assim comigo E nem com a minha garelinha Tá bom? Uau 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 Pronto Poim 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 Olha, eu tô fazendo um exercício aqui que vocês nem sabem, né? Academia nunca mais Vou dizer assim Mãe, tu nem sabe os exercícios que eu fiz aqui, ó É pula que pula que pula que pula, né? A gente pula demais É por isso que eu não faço atividade física Brincadeira, crianças Façam atividade física em nome do Jesus Isso é muito importante Eu particularmente não faço Mas eu sei que é importante Então eu peço pra vocês fazerem Porque é algo muito interessante, tá? Da vida Vocês precisam fazer Aê, foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi como tudo, foi como tudo Tchururururururururum Ai, eu tô muito cantora Às vezes eu acho que eu deveria ir pro The Voice Brasil Só se for pra pagar mico, né, Garela? Porque, olha, eu não sei cantar, não A gente só canta assim brincando mesmo, né? Porque dá até vergonha Ai, não Me ri Eu morri Eu morri Eu morri Ai, isso aqui parece chocolate Chocolate ao leite Ai, eu amo chocolate, sério Se eu pudesse eu comia chocolate Todos os dias Olha só, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Esse mapa é muito grande Então eu não vou conseguir terminar ele nesse vídeo Porque olha só a quantidade de desafios que tem Tá bom? Muitos desafios Então se vocês querem a continuação dele Deixa o seu like Se inscreva no canal E coloca aqui embaixo Eu quero a continuação Me siga também no Instagram Que tá aqui embaixo, tá bom? E é isso, meus amores Um super beijo Deixa o gostei Se inscreva no canal E tchau, tchau Fui Mua Tchau 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 Tchau